Rapaz, essa lista tá foda, né? Puta que pariu Se a Wagner é pressão, bebê, é o chefe na cena Tamo no game! E o Caio? Avisa lá, então vai Sabe qual a novidade? Tão fazendo uma listinha Tavam sem o que fazer? Se juntou com as amiguinhas E o assunto das bichinhas era do nome dos corno Tava querendo fazer, mas ele não dava no curo O que é que elas dizem? Faça mais a lista desses corno O que é que elas dizem? Faça mais a lista desses corno Os perraia e doidor, ligou pro dono da lancha O coroa deu a lista das nega que ele baga O coroa deu a lista das nega que ele baga Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão Eu vou dar ideia, cheque, então vamos morgar isso Todo mundo tá solteiro, então senta sem compromisso Vai com quatro pazenta, aqui que é doido da lancha Associa podem falar, não se compram isso Vai com quatro pazenta, não se nhenta Ai zentão, não se monta, não se Zack Vai com quatro pazenta, não se encontram assim Vai com o pazenta, não se enfraião Escutaria sem nome IMK For dizer que você tá na lista, hein cachorra Sabe qual é a novidade, tão fazendo a listinha Tavam sem o que fazer, se juntou com as amiguinhas E o assunto das bichinhas era do nome dos coro Tava querendo fazer, mas ele não dava no coro O que é que elas dizem? O que é que elas dizem? Cuspei raias e doidor, ligou pro dono da lancha O coroa deu a lista das nega que ele paga O coroa deu a lista das nega que ele paga Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só o pente que arrala a moção Eu vou dar ideia cheque, então vamos morgar isso Todo mundo tá solteiro, então senta sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando sem compromisso Não daria de nome Aê MK, tô dizendo que você tá na lista, hein cachorro Manda pra elas DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Rapaz, essa lixa tá foda, né? Puta que pariu Se a Magna é pressão